Já que temos energia, ela se joga pra mim Pagamei, bicho, contando as notas e misturando linha Já que temos energia, ela se joga pra mim Pagamei, bicho, 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 bicho Pagamei, papai, pagamei, papai Jesus Zangue Zangue Ai papai, papai, rapaz, rapaz Se liga só Rapaziada, esses vagabundos Tô sem batalha há três anos pra matar É só três segundos Tá no PMO, cê chega de fusquinha, ainda está de PMO Ele tenta fazer rap, é o Fábio Braza Falou de três segundos só pra ganhar grito dentro dessa casa Vai pra lá, igual eu tô doando Na verdade é Fábio Costa, mas aqui é o Reinaldo É o Reinaldo, eu não assino o termo É o Fábio Braza e você é quem mesmo? A Superlome,ser 너무 nerd é seめ na época Não faz o ProL Millionen Ou? 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 Ou?gression E aí ? Licença mesmo na porte e no microfone É Fábio Braza seu assim garantiu com outro nome E é isso aí, frio, venho, chalapê Nós aqui é favela e toma o carro que você tiver Ele falou que em 3 segundos eu mando agora o papo reto Em 3 segundos o Davi vai matar o Corrinho este 3 metros Já passa a EDG aqui na hipotização Parcerai é dose, você precisa de 3 segundos? Você tá meio precoce Você saiu mais do que isso E aqui você não garante nem cansa o seu nariz Você falou de carro, nem tenho carteira de motorista Meu pai falou que é um carro, não investi na minha carreira de artista E não investi em sabotagem Dá pra entender, o rap não é voyagem Sim, investi na artista, a mentisã Não é à toa que você tá igual a loira do Tchan Quem é você? Eu sou o AKJ que não brinco Que espanquei você, meu praguês Lá dentro do Face 5 Eu vim do freestyle, hip hop é bonito Porque a batalha é de ideia, parceiro Nunca no atrito Tá ligado? É mais envolvente Loura do Tchan do que não sabe nada Tô inocente Hey Bagulho é louco aqui, eu chego no improvisado Na carreira de artista, hoje sentarei pro fato O seu final da batalha vai ser infeliz Mas fora o seu cabelo, o resto de vocês não tem raiz Vai batalhar com o Fábio Brás Você já fala do nariz Ou chute o PMW, mata o trio PMX E o PMO é o artista principal Aí é moleque doido, na fita cê passa mal Eu não passo mal, é o bônus do mental Meu trio é BMX, é muito mais radical Gosta rima, aqui que é na zona Em vez do, vai carregar E ele perde de carona Eu abati e podia cê me põe no frente Vamos para a retação, certo? Barulho pra as rimas do Fábio Brás é não, hein PMO HJ, Tagareli, Mamuta Fábio Brás é HJ Fiqueu, mãos 1, 2, 3, mãos pro Fábio Brás Mãos pro HJ 1, 0, Fábio Brás é BMO E na UIC, é fó PMO Começa A batalha, bote gol Termino, vem na rima PMO Rebunina Aí, cê vai e depois solta Mas não é assim Por isso que hoje cê tem derrota Ei, meu amigo, mamute Hoje eu sou o feixe Vou te fazer com a língua, o orgulho Tá ligado? Eu sou o Fábio Assunção É o Fábio Costa, é o Fábio em ascensão Ok Bagulho é louco, Fábio Assunção segue na fina Esse é o outro Fábio que segue na narina No centro cê se entende, ele é inteligente E no entendente, ele é vc, é o mesmo atente Isso é o outro Fábio que segue na carreira Ele sai na ira, parceiro, e tu sai na carreira Isso é o outro Fábio que segue na carreira Isso aqui é trincheira Esse aqui parceiro é o rei da besteira Carreira é o tato, volta o WhatsApp A gente aqui vai sair mesmo, é lá de picape Cê não entende, não tem faia Cê é o Fábio Júnior Respeita, porque meu nome é Tim Maia Aê moleque, nós vem pra tomar de assalto Cê vem aqui pro meio, não pula, não Senão cê quebra o palco Aê moleque, você só trabalha Se cê quebrar o palco, vai acabar com a batalha Acabou com a batalha, você viu Eu quebro o palco e quebro o seu trio Muita resistência Essa students tem mil Whitney Demo treinca in no intra Meu irmão, o que você falou da minha narina Vem eu dar um papo de concaína Aí, parceiro, pode parar Eu venho com a narina sim Pra fazer as minas gozar Bargulho é louco, tagarela aqui não vai ser dó Na carreira de Narena hoje sem três virapó Bargulho é louco, agora é ganho sem pederastia Esse é inteligente nessa poesia Você é patifaria, é o tagarela, o rei da pescaria Só que é cacaô e é carne de segunda Pulou é o simão com a cueca dentro da punha Essa não foi legal, essa não foi legal, é confusão Você que tá soltando ralpa, pescador de ilusão E aí, colega, não marca a toca e fica quieto Porque peixe morre pela boca Aí, moleque, eu vou te pintar de tinta Faltão, você não conseguiu se virar no cinta Esse cara é muito fraco, se liga no meu foco Eu mando piscar meu foco E aí, moleque, eu vou te pintar de tinta Descerou, descerou, descerou Precidam um representante de cara de equipe Na terceira hora de multa, logo grita Zague! 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 Vou, 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 vou. Deixa eu virar. Vou, 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 vou. Agora a gente chega sempre no improviso. Prazer, eu sou o Valdez João, olha essa fera bicho. E agora, eu falo pra você, irmão, vai morrer aqui na sua Vai lá, ô vô vô Demorou na vida, cê se fudeu, cê é o fação Perdeu a batalha, ô novo meu Só que na batalha de rap você pipocou Eu não pipoquei, eu tô na improvisada Eu não adivinhei, é que essa aí é manjada É, e agora vem sem crise Tão novinho e já usando as rimas de reprise Liga de reprise não, tudo que eu faço é na hora Isso é improvisação, os dão do grupo falou até do Tim Maia Hoje vocês vão ver o palito de churrasco fura a bola de praia A bola de praia é a que não tem pediça Cê quer seu palito de churrasco pra entrar na linguiça Agora, ouvindo a Fimação, e hoje sem a banha do jogo, eu tô nem assim Aí, meu Leite, ele é admirado O cara é muito foda, manda improvisado Aqui é o PMO, não é noiado Parabéns, foi pro nosso mau baralho Ah, como jurado Aí, eu não adivinhei, eu tô no meu jurado Aí, você me foi E aí, quando você vai chegar lá Me avisa pro seu, eu não vou votar Demorou, aliado Eu já chego mandando um flow aqui improvisado E nem você não vota Eu tenho a minha ideia Ganho com o voto do outro Jurado e o da plateia Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Parabéns, parece que nós não vamos ter PMO PMO da Ui, pra essa próxima fase Palmas pro mau barulho de cagarelo Tchau